Todo milionário, todo milionário, isso é uma estatística que foi feita, quebra pelo menos três vezes antes de se estabelecer como milionário. Você já pensou nisso? Todo mundo que hoje está com dinheiro quebra pelo menos três vezes. Então, acho que a gente pode ficar feliz, né? Porque quebrado a gente já está... Aquilo ali vai ser bilionário, porque ele quebrou seis vezes já. Esse ano. E nós estamos, assim, então, pensando nisso, a pessoa não dá certo muitas vezes de primeira. Muitas vezes a gente quebra a cara antes. A mesma coisa é verdade com relação à vida sentimental. Quase nunca a pessoa se casa com o primeiro amor, né? Quase nunca a pessoa fica pro resto da vida na primeira casa que comprou. Então você tem que parar de ficar dodói, tristinho, porque alguma coisa deu errado. Muitas vezes dar errado é só a preparação pro terreno pra você se tornar um milionário, pra você se casar com uma pessoa, pra você alcançar aquilo que você está buscando e sonhando. Então, assim, quando algo der errado, não desespera, não. Um carro furou o pneu. Ah, agora eu nunca mais vou andar de carro porque furou o pneu. Você comeu uma comida, tipo, fez mal. Você vai fazer greve de fome agora, não é? Teve um namoro que não deu certo. Ai, agora eu vou virar um cavalo marinho, uma borboleta, não vou me relacionar com ninguém. Vou ficar no alto da montanha chorando porque a minha vida sentimental é toda problemática. Para de draminha, fica tranquilo. E saiba disso. Você que hoje aí, quem sabe, está sem dinheiro, lutando nessa área da vida, fica calmo. O Senhor vai te abençoar. Pode ser que você não chegue a ser um milionário, mas você vai ser uma pessoa próspera. Para você crer nisso? Amém. Ali, o baterista é tão desesperado que ele fala amém para tudo que eu estou falando. Né? Mas você está aí com essa boca calada sua, mas na hora de guitarra galo, zero, framingo, você berra, né trem? Então eu vou falar de novo. Já tem um espírito manifestando aqui. Vou falar de novo. Você pode estar quebrado hoje, arrebentado, igual arroz terceira. Eu estou falando de você, hein? Não estou falando de mim, não. Se você não falar amém no final, o problema é seu. Então, eu estou dizendo para você que você pode não virar um milionário, mas você vai ser uma pessoa próspera. Amém! Se você não falou também, o problema é seu. Eu sei uma coisa, esse programa está no ar para te lembrar que se você quebrar, uma hora vai dar tudo certo.